Oi gente, eu tô indo pra ginástica com meu filho e eu vou parar no caixa eletrônico do banco, mas sem sair do carro. Então a gente faz tudo pelo drive-thru. São duas filas, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ali é uma fila que fica perto da janelinha e olha só esse carro da frente, tem um tubo, não sei se eu tô conseguindo mostrar pra vocês, tem um tubo que sobe a vácuo o depósito que a gente precisa fazer. Eu vou mostrar agora pra vocês, que agora é minha vez, ó. Deixa eu ir mais pra frente, pra vocês entenderem como é que funciona isso aqui. Ó, esse tubo em verde. Eu pego ele. Aí eu vou fazer um depósito. Aqui pra fazer depósito a gente preenche essa folhinha aqui, que são as das da minha conta, que é o valor. Aí eu pego aqui o cheque. Eu vou pedir o lollipop. Vou colocar tudo que eu preciso fazer, ó, são dois depósitos dentro dessa... coisinha aqui, desse tubo. Ponho aqui dentro. Eles deixam uma caneta dentro se a gente precisar preencher alguma coisa. Fecho. Coloco aqui de volta. E olha que legal. Aí eu aperto o Sand Carrier. E ele vai subir por esse tubo. Viu? Subiu pelo tubo. Vou ver se agora eu consigo mostrar a janela de lá. Ups. Então eu tô na segunda fila de carros. Aquela fila é a fila mais próxima. Não tem tubo porque eles são atendidos diretamente pelo pessoal que fica lá. Ups. Lá naquela janela. Não tem duas atendentes. Um atendente atende o pessoal que tá naquela fila. E o outro atendente atende o pessoal que vem aqui nessa fila, como eu. Que aí precisa colocar o negocinho nesse tubo. Então ela tá processando o meu... Ela ou ele, eu não sei, na verdade, quem tá falando comigo. Os depósitos que eu tenho pra fazer. Agora eu vou aproveitar pra pedir. Porque além de tudo eles mandam pirulito. O meu filho tá pedindo. Vou esperar ela falar comigo, ó. Poder eu também pegar um lollipop para o meu filho? Obrigado. Obrigado. Eles vão mandar também um pirulito pra ele. Meu filho tá aqui no carro comigo. Agora dá pra ver bem a janela, ó. Eu vim por querer nessa segunda fileira pra vocês verem como é que era esse negócio do tubo. Que é muito legal. A primeira vez que eu... A primeira vez que eu vim morar nos Estados Unidos foi em 98, 97. Que eu vi isso. Eu achei muito, assim, de filme de ficção científica. Continuo achando. Eu acho muito legal. E... O meu filho aqui. Obrigado. Muito obrigada. Tenha um ótimo semana. Obrigado. Você também. Ô, Arro, vamos pegar o pirulito? Yeah! E agora, ó, vou pegar de volta. Viu que legal, gente? O pirulito que eles mandaram. Porque eu falei que tava com o meu filho no carro. Um pirulitinho aqui dentro. Devolvo. Devolvo. Vou embora. E ainda faço uma criança feliz. E aí